Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas quem está chegando agora. Meu nome é Adriano Belizado, sou coordenador da Escola de Dados, sou jornalista, trabalho com dados desde 2012, 2013, mais ou menos, e trabalho nessa área de tecnologias abertas e projetos nessa interseção entre tecnologia e comunicação há mais tempo também. Sou, além de coordenador da Escola de Dados, também tive a oportunidade de coordenar e conceber e executar esse curso dentro do programa da Escola de Dados, graças ao apoio da UFJ do programa Journalism Network, que é a organização que propiciou que a gente oferecesse essa formação em modo gratuitamente, e também possibilitou o apoio das bolsas, que eu vou comentar logo mais. Eu vou, não vou me prolongar muito aqui na apresentação, mas só para nivelar alguns entendimentos, expectativas ao longo do curso. O curso está organizado em módulos e a ideia é que cada módulo corresponda a uma semana. Então, a gente está na primeira semana, no módulo 1, semana que vem vamos passar para o módulo 2, e a ideia é que vocês, se possível, o que a gente estimula, vocês assistam os vídeos gravados antes das aulas ao vivo, antes desses encontros que a gente tem na quinta-feira, para trazer dúvidas, trazer questões, interações com os instrutores e convidados do módulo vigente. Hoje a gente vai receber, não sei se o Tiago já está aqui, mas se ele teve algum problema de conexão, eu vou, a gente dá uma olhada aqui, a gente vai receber, eu receberia o Tiago, o Medaglia, que é o instrutor que deu o primeiro, o instrutor que deu o conteúdo do primeiro módulo, e em seguida a gente, a partir de seis e meia, mais ou menos, o que a gente pensou é de receber o Gustavo Faleiros e a Juliana, o Tiago, que chegou aí agora. Oi, Tiago. Oi, Adriano, tudo bem? Eu já estava aqui há algum tempo, mas eu não sei exatamente porquê, eu não estava visível, eu estava te ouvindo, eu ouvi tudo que você falou desde o início. Pronto, então, eu acho que quando não entra, tem que entrar com o login certo, enfim, mas já está tudo resolvido, eu só estava fazendo a apresentação mesmo, e vou terminar de apresentar aqueles aspectos do curso e aí te passo a palavra, tá bem? Claro. Você deve aqui? Tranquilo. Então, como eu disse, a gente vai ter essa divisão por módulos e cada semana a gente vai ter também um desafio que a gente estimula que vocês tentem participar, enfim, se envolver. Nessa semana é o preenchimento daquela planilha, né? Isso está cadastrado junto com as videoaulas, vocês conseguem ver isso, vai ter o desafio da semana. Então, nessa primeira semana, o nosso intuito é fazer um catálogo das bases de dados ambientais, a gente deu um pontapé inicial e convido a gente deu um pontapé inicial e convido a vocês a preencherem as informações do seu estado e município na planilha. Tem o chat do curso, né? Também uma boa parte das pessoas já se apresentaram, quem ainda não se apresentou, eu convido a entrar lá no chat do curso para dar um oi. E por lá a gente pode ter interações assíncronas ao longo da semana e postar, compartilhar dúvidas com os instrutores antes e depois das aulas ao vivo, né? Por último, deixa eu ver aqui, de recados mais gerais. A questão das bolsas, como vocês sabem, vocês fizeram a inscrição. Naquela inscrição já tinha sinalização ali, quem tinha proposta de pauta já mandou junto com a inscrição, agora a gente está fazendo as avaliações e vai informar na próxima semana as duas pessoas que receberão aquela bolsa para a produção de reportagens. Além dessa bolsa que o próprio curso oferece, tem um monte de oportunidade, um monte de possibilidades para quem quer desenvolver trabalhos nessa área. No nosso chat a gente começou a organizar, comecei a botar ali algumas coisas e vocês, enfim, a gente acha que pode ser, talvez a gente até toque nesse ponto mais tarde, que é um pouco esse ecossistema da prática de jornalismo de dados e tal. Não vou me prolongar mais, eu vou estar aqui acompanhando e queria dizer que é um prazer imenso receber vocês, é um grupo muito, muito potente, diverso. Acho que tem uma turma, um grupo de pessoas aqui que se reúnem em função desse curso bem interessante e desejo a todos e todas uma excelente jornada de aprendizado. Muito obrigado pela presença e até mais. Tiago, então é contigo, eu vou estar por aqui, qualquer coisa posso ir ajudando a ler o chat ou, enfim, fazer essa mediação aqui, trazer perguntas e tal. Tá bom? Boa aula, até mais, pessoal. Tá certo, Adriano, obrigado. Pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui, eu não sei se a minha mensagem quando eu entrei chegou aí no chat, eu tava dando boa noite pra todo mundo, eu tô super feliz de estar aqui com vocês e de ver tanta gente com perfil tão diverso fazendo o curso de jornalismo de dados ambientais. Essa aula, eu acho que serve pra gente se conhecer, pra gente interagir, pra gente também dar uma revisada geral, superficial, no conteúdo das quatro aulas. E é o espaço pra vocês também se manifestarem, fazerem perguntas. Essas perguntas podem ser dirigidas uns aos outros também, acho que não tem nenhum problema. A gente vai ter a companhia do Gustavo Faleiros e da Juliana Mori do Info Amazônia. O Gustavo já entrou, tô vendo aqui, o que pra gente é excelente, o Info Amazônia é a principal referência de jornalismo de dados ambientais no Brasil, então vai ser uma oportunidade muito bacana pra todos nós de conversar com o Gustavo, com a Juliana, sobre geojornalismo, sobre dados, sobre representação de biomas em mapas e por aí vai. Pra gente retomar, então, o conteúdo das quatro aulas, imaginando desse módulo introdutório, imaginando que todo mundo conseguiu assistir, o curso, como o Adriano destacou, é um curso prático, bastante mão na massa, e os próximos módulos vão ser nessa pegada, de realmente aprender a usar as ferramentas e a conectar isso às reportagens. E esse primeiro módulo foi mais introdutório e espero que ele sirva pra dar um embasamento e trazer algumas reflexões que eu considero importantes pra prática de jornalismo de dados. Então, na primeira aula, foi bem introdutório, a gente conversou sobre jornalismo ambiental no Brasil, a gente fez um olhar pros últimos anos, pras últimas décadas, de como a pauta ambiental avançou, a gente conversou sobre jornalismo de ciência brevemente, na primeira aula, sobre o fato de que o jornalista ambiental bebe na fonte da ciência, e um aspecto que eu acho bem importante da primeira aula, que eu queria enfatizar aqui, pra iniciar essa nossa conversa ao vivo, é aquela reflexão de que não existem, nesse nosso universo aqui, não existem projetos de dados, existem projetos de jornalismo de dados. É um erro que eu acho cada vez menos comum, mas que ainda acontece. Acho que vocês, provavelmente, já tiveram, alguns de vocês, a oportunidade de serem jurados em concursos de reportagem, o Gustavo, certamente, a Juliana também, eu tive essa oportunidade, e uma das coisas que a gente vê, do tipo de abordagem que a gente encontra, é essa do uso de dados bem feito, com bons mapas, bons gráficos, mas, no entanto, um pouco descolado daqueles princípios básicos do jornalismo, da relevância, do interesse público, e de outros pontos que a gente destaca ali na primeira aula. Além disso, um aspecto que eu não aprofundei ali na primeira aula, porque o tempo é escasso, mas é importante a gente colar nisso e refletir sobre isso, é a questão humana, a questão do jornalismo de dados e do jornalista de dados ambientais, tomar bastante cuidado para que as reportagens não sejam descoladas do aspecto humano, descoladas dos aspectos ambientais que estão envolvidos naquela história, que estão envolvidos naquelas representações, naquelas visualizações. É muito importante a gente considerar isso, porque o jornalismo ambiental lida com temas extremamente sensíveis. Quando a gente fala de populações tradicionais, por exemplo, na Amazônia, de populações iberinhas, existem questões muito sensíveis que a gente precisa tratar com muito respeito, inclusive no jornalismo de dados. Então, essa é uma outra reflexão que eu queria trazer. Na segunda aula, a gente aprofundou a questão do jornalismo científico e a necessidade que o jornalista de dados ambientais tem de compreender melhor como funciona a ciência, de ter alguma familiaridade com os principais mecanismos da ciência, a gente refletiu sobre por que a ciência é confiável, que é uma pergunta extremamente válida e importante. E eu acho que foi uma surpresa para algumas pessoas. Eu tive alguns feedbacks sobre, por exemplo, o fato de que o jornalismo científico, na minha opinião e na opinião de outros também, é precursor do jornalismo de dados, de certa forma. Eu acho que outro aspecto que casa com isso, e que eu gostaria de retomar aqui, eu não aprofundei isso nas aulas gravadas, mas também acho importante registrar, o certo temor que muitos jornalistas que não trabalham com web, que não trabalham com dados, que vêm do impresso, o temor que a gente tem de migrar para o jornalismo de dados, por exemplo. É muito legal ter o Gustavo aqui, porque quando eu fui trabalhar com ele no Info Amazônia, eu saí, eu fiz carreira em revista, e eu praticamente saí da Editora Abril, da National Geographic, e fui direto para o Info Amazônia. Tive uma breve passagem ali por outra editora, e fui trabalhar com o Gustavo, que a gente já especulava sobre isso há alguns anos e tal, e eu morria de medo, assim. Então o Gustavo falava, cara, desencana, você vai ver que é jornalismo, e de fato é um temor que eu acho que não é necessário. O importante é a gente se cercar de pessoas competentes, habilidades múltiplas, explorar essas habilidades múltiplas, trabalhar e procurar aprender, claro, procurar fazer cursos como esse aqui. Na terceira aula, eu já vou terminar de falar, para dar um espaço para vocês. Na terceira aula a gente falou, a gente retomou um pouco, na quarta aula foi o desmatamento, agora eu me... Bom, a segunda aula foi jornalismo científico, a quarta aula foi o desmatamento, e a terceira aula... Foi aquele caminhos, caminhos para o jornalismo. A gente viu exemplos de reportagens, obrigado Adriano, me deu um branco aqui. A gente viu caminhos, exemplos de reportagem e de dados, a gente não mergulhou em todos os exemplos que existem, obviamente. Uma coisa que o Gustavo pode trazer, a Juliana pode trazer, é a questão, por exemplo, de trabalhar com sensores, que é um aspecto que a gente não explorou ali na aula, mas a gente viu um cardápio variado. Então, projetos que trabalharam com inteligência artificial, machine learning, para aquele projeto ucraniano, para identificar minas a partir de imagens de... Minas não, né? Áreas de mineração ilegal, a partir de imagens de satélite. A gente viu exemplos do Infoamazônia, onde a gente trabalhou com bases de dados orçamentárias, que foi o caso da política do desmatamento. A gente deu uma olhada no Cortina de Fumaça, da Ambiental Mídia, onde nós fizemos sobreposição de camadas de dados e uma análise de dados em dois níveis mais aprofundados, digamos assim. Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Eu já vou para o chat, já, pessoal. E a gente viu outros exemplos, como o desenvolvimento de índice naquele projeto americano, e existem vários outros. Então, ali foi uma exploração introdutória para a gente compreender que existe toda uma variedade, no cardápio ou no menu do jornalismo de dados. E aí, sim, na quarta aula, a gente teve uma visão geral do desmatamento no Brasil, um pouco superficial por causa do tempo e por causa das limitações que o próprio vídeo oferece, mas que foi muito interessante de poder parar e olhar para o desmatamento no Brasil, para a série histórica, e compreender que o desmatamento é um fenômeno que tem os seus aspectos ambientais, sociais. Claro que essa visão já é clara para muita gente. Eu percebi ali pelos perfis que muita gente já é do jornalismo ambiental e está querendo se aprofundar na questão dos dados. Então, é claro que algumas coisas ali já eram conhecidas. Essa é uma visão geral das quatro aulas. Talvez para alguém que não teve tempo nessa semana de aprofundar, acho que pode ser útil. A gente pode usar o chat para compartilhar novas fontes. Eu quero passar para vocês uma bibliografia sobre jornalismo científico, algumas coisas que eu separei, e vou passar para vocês nessa semana ainda, amanhã. Agora, se a gente... Adriano, não sei se você conseguiu acompanhar o chat. Sim, queria só dar um recado que eu acho que tem algumas pessoas confusas com o seguinte. A gente mandou um e-mail, não me recordo da data, mas já faz bastante dias, informando as pessoas que elas precisavam se matricular no site para garantir a vaga. A maior parte das pessoas se matricularam no prazo. Algumas pessoas, eu acho, que estão entrando aqui na aula ao vivo sem terem visto os vídeos gravados. Não tem problema. Depois vocês podem ver esses vídeos gravados que o Tiago mencionou ainda há pouco. Mas daqui para frente, a recomendação é que sempre vocês tentem ver os vídeos gravados com antecedência. A data de início oficial do curso, quando a gente liberou os vídeos gravados, foi sexta-feira passada, conforme o cronograma que já estava informado, que está lá na página. Então, só para tranquilizar aí quem chegou hoje no curso, e não entrou ainda na plataforma, não entrou no chat, não tem problema, presta atenção, fica aqui na aula, acompanha. Não tem questão nenhuma. Fica a dica só para, nas próximas semanas, tentar assistir com antecedência, mas vocês podem acompanhar por aqui. É, eu acho que... Uma pergunta especificamente de conteúdo. Desculpa, Xanin. Não, imagina. Achei que se tinha terminado. Eu acho que se... Assim, claro que quem assistiu todas as aulas se beneficia, né, agora na conversa, tal, com o Gustavo, com a Juliana, mas se tinha uma semana em que, assim, você perderia menos não assistindo as aulas, seria essa, que é introdutória, que é teórica. Eu recomendo que nas próximas aulas, que são práticas, que vocês não deixem de fazer as aulas em vídeo. E quem perdeu as aulas dessa semana, corre lá e, depois daqui, dá aula ao vivo e vai dar tempo de se interar sobre todos os assuntos tranquilamente. Só mais um outro adendo ainda para explicar às pessoas dessa dinâmica. As aulas ao vivo ficam gravadas e vão para a plataforma. A gente pede aí uns dois dias entre a aula ao vivo e a gente disponibilizar, porque tem que baixar, editar, subir no YouTube, botar na plataforma. Leva um tempinho. Mas vocês esperam aí uns dois dias. A gente coloca lá e sempre avisa no chat também, ó, a gravação da última aula ao vivo já está na plataforma. E, bom, aí vocês conseguem acessar por lá e, se eventualmente perderem as aulas ao vivo, conseguem rever ali na plataforma depois. Sobre um outro tema aí que sempre gera dúvidas e ansiedades e tudo mais, certificado, conforme está descrito lá na página, vocês precisam preencher os quiz. Cada semana, além das aulas gravadas, da aula ao vivo, do desafio, tem um breve, muito breve quiz ali que vocês, na própria plataforma, preenchem e ele vai ser o requisito, né, de certificação. Tá bom? Eu acho que de... Ah, só para, então, aproveitar aqui de recados, assim, você comentou das outras aulas serem mais práticas e tal. Então, do nosso trajeto aqui pela frente, né? Esse módulo 1, como o Tiago falou, ele dá um pouco as bases de onde a gente vai desenvolver nosso trabalho, nosso entendimento do campo. O módulo seguinte já é um módulo introdutório também, como todo curso, mas instrumental, mais focado em ferramenta, onde a gente vai se debruçar sobre o QGIS, que é uma das principais ferramentas de código aberto para trabalhar com dados geográficos. Uma boa parte dos... Se tem uma área, talvez, aí, dos dados, onde os dados geográficos se destacam, a produção de mapas e tudo isso, o dados ambientais certamente é uma delas, além de tabelas de orçamento, tabelas, de um monte de coisa, a gente tem uma infinidade de dados geográficos que têm características e a gente lida com eles de forma um pouquinho diferente de como a gente lida com dados em tabela. Então, na semana que vem, o Jorge Santos vai dar para vocês essa base no QGIS para vocês começarem a se familiarizando com a ferramenta. No terceiro módulo, a gente vai receber dois convidados, duas pessoas convidadas do INPE que vão explicar, vão dar os conceitos e vão dar umas bases para vocês entenderem os dados do PRODES e do DETER, que são duas grandes fontes de dados para trabalhar com a questão do desmatamento e ainda no módulo 3 também a gente vai ter a Laura, que também é parceira de trabalho do Tiago na Ambiental Mídia e ela vai falar sobre visualização de dados geográficos, como que a gente consegue produzir mapas para web, que cuidados a gente tem que ter nessa produção de mapas e tudo mais. A gente encerra o curso no quarto módulo com o Piero Locatelli e o André Cantos da Repórter Brasil, um veículo que imagino que muitos de vocês conheçam, que vão fazer uma... o módulo deles é basicamente como a gente usa os dados e as fontes de informação que a gente tem para seguir o dinheiro, tem aquele famoso ditado do siga o dinheiro para fazer a investigação, como que a gente faz isso quando se trata de desmatamento e a Repórter Brasil, enfim, é um veículo que se destaca bastante por esse tipo de cobertura, é uma alegria receber eles e reforçando também receber o Tiago, receber o Gustavo, a Juliana, que são pessoas que são referência nessa área no Brasil e não só estão aqui ajudando, dando com convidados ou dando com instrutores do módulo, como também me ajudaram muito, ajudaram muito a gente na Escola de Dados a até conceber o curso, se disporam a conversar, então, em nome da Escola de Dados e da Openology, queria agradecer bastante aí Tiago, Gustavo também e Juliana. Obrigado mesmo. Imagina, a gente agradece a oportunidade de compartilhar, né, e eu também sou muito grato ao Gustavo por ter aprendido bastante com ele e com a Informazônia, e acho legal pelos perfis diferenciados que a gente tem ali, tem gente com história muito importante em pesquisa, em jornalismo, em reportagem e essa troca é muito importante, acho que a gente trazer, aliar a experiência de campo na reportagem com as ferramentas do jornalismo de dados para comunicar as questões ambientais que são tão urgentes no momento mais difícil da história recente do país. Tudo que tem acontecido é grave e lamentável e a gente precisa reportar com muito gás, com muito ânimo. Eu não sei, Adriano, então, se alguém tem alguma pergunta para ela. Uma pergunta da Carolina é que ela fala assim, será que se usa muito o R e o Python nesse trabalho de levantamento? Só queria, vou passar a pergunta para vocês e acho que pode ser tema de debate depois, só falar em relação ao curso, no curso em si a gente não vai entrar em linguagem de programação, não está entre os objetivos do curso, a gente vai trabalhar com QGIS que não envolve o uso de comandos muito simples, não chega a ser, não precisa mexer com linguagem de programação, porém, eu queria deixar aí um convite e fazer já como atividade extra-curricular, extra-classe opcional, não tem a ver com o conteúdo do nosso curso. Mas semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer uma atividade na Escola de Dados, um webinar com a Fernanda Escovino, que é co-fundadora da Base dos Dados, que é uma plataforma bem legal que está fazendo um super trabalho de agregar bases de dados no Brasil e ela vai fazer um webinar mostrando como utilizar a Python e a biblioteca que eles desenvolveram em Python para consultar dados ambientais. É um webinar que a gente está dentro do escopo do programa de membresia da Escola de Dados, inclusive, quem tiver interesse em conhecer mais a atividade, a gente manda o link aqui do programa de membresia, mas dado o curso, dado que a gente tem esse grupo tão potente aqui, a gente vai expandir o convite para vocês também, então, se vocês tiverem interesse, novamente, é extra classe, quem quiser, tiver interesse nisso de programação e tal, pode ir lá conferir, mas quem ainda está iniciando, talvez fique um pouco assustado quando vê código, então, se mantém no currículo ali do curso, que tudo bem. A gente manda para vocês as informações no e-mail de boas-vindas da próxima imóvel, tá bem? Desculpa, Thiago, eu estou me prolongando aqui. Não, imagina, foi super útil. O Gustavo pode falar também sobre o uso do R do Python. A gente fez um projeto ano passado que não foi publicado, a gente começou a construir uma base de dados para um projeto, a gente vai retomar inclusive esse projeto agora, porque os projetos independentes dependem, independentes dependem é bom, mas eles dependem muito do diferenciador, e a gente tem dois financiadores interessados e é um projeto onde a gente tem uma base de dados que é uma linha do tempo, bem extensa, com muito, a gente coletou muita coisa. e aí a gente trabalhou, a gente está trabalhando com um programador nesse projeto e ele fez uma análise de dados inicial usando o R, por exemplo. Então, eu acho que é super útil para quem tiver interesse em aprender e se aprofundar nessa linguagem, com certeza vai ter vai ter caminho para utilizar em projetos o R ou o Python, que é essa outra polêmica que acho que não cabe aqui hoje, mas as duas linguagens são importantes e úteis no jornalismo de dados ambientais, certamente. Vamos, então, já abrir para convidar o Gustavo e a Juliana e aí só fazer um comentário aqui porque tem gente ainda confusa com isso. Pessoal, duas coisas até para durante o debate aqui vocês conseguirem botar as perguntas. A gente recomenda que as questões vocês coloquem no Perguntas e Respostas no Q&A que está aqui embaixo e no chat se acaso vocês quiserem falar se certifiquem de que vocês estão marcando a opção todos os palestrantes e participantes. Se vocês não marcam isso, às vezes só chega para a gente e aí a pessoa não consegue não consegue ver o que está acontecendo. Enfim, também vou passar a palavra aí para a gente do debate. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. Obrigado aí pela colaboração. Fala, galera. Beleza? Obrigado aí, Tiago, Adriano, pela recepção calorosa e também ao grupo pôr ouvir o grupo todo aí demais. Muito bom. É uma congregação aqui, não é um curso que eu já saquei. Tipo isso. Amigos presentes, olá, e aos novos amigos, muito prazer. É bem isso, Gustavo. Definiu bem. E prazer, muito bom ter você aqui. Acho que a Juliana daqui a pouco está entrando. Pelo menos eu não estou vendo a Juliana aqui, não sei se... Legal, eu acho que... A Juliana está aqui, sim. Ela acabou de falar. Acho que precisa inserir a Juliana aqui no... Ela entrou como participante, né? É, eu fiz, eu cometi o mesmo erro. Que a Juliana não estava logada, né? Então, daqui a pouco a Juliana entra, ela... Oi, Juliana. Pessoal, eu já comecei errado. Desculpa, faz até... Eu fiz a mesma coisa, eu esqueci de logar na escola de dados e aí acho que... Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu ouvi o Gustavo falando, tem uma congregação aqui, eu não estou vendo ninguém, então eu tinha até perguntado para a Adriana, é normal assim, eu não vejo ninguém, eu não tenho onde colocar a câmera, achei que vocês estavam controlando. Boa noite para todo mundo, uma honra estar aqui falando com vocês e já falamos algumas vezes hoje. A gente trocou bastante mensagem hoje, eu e a Juliana por causa de um projeto e é muito bom ter vocês dois aqui e de fato é uma constelação, como o Gustavo falou, tem muita gente com história importante no jornalismo ambiental ali e eu espero que essas pessoas interajam e tragam para a gente a perspectiva delas do curso. Eu acho que seria legal a gente aproveitar a oportunidade de ter o Gustavo e a Juliana aqui e começar falando de geojornalismo. Queria que vocês definem quem começa e a gente pode começar falando do geojornalismo, do conceito, das aplicações, das perspectivas e nesse meio tempo encorajar vocês a interagirem aí, pessoal, a mandarem as perguntas, os comentários para a gente poder tornar esse momento bastante rico. É tão difícil a gente se reunir e de fato eu não sei nem se a gente conversava nos congressos de jornalismo ambiental, falava que cabia numa Kombi, essa piadinha clichê, mas é verdade, eram poucos jornalistas ambientais no Brasil e como cresceu, como a comunidade cresceu e como isso é importante e fantástico, gratificante. Legal. Talvez eu possa começar contando um pouquinho dessa ideia, porque ultimamente eu tenho pensado muito sobre como dar mais consistência para o que pode ser um conceito de aproximar jornalismo e geografia, por isso geojornalismo. a verdade é que essa palavra a gente usa ela não de uma forma tão rigorosa, ela surgiu mais como uma espécie de definir essa ideia de usar mapas, fazendo reportagem com mapas, mas quanto mais eu uso o dado geográfico e a linguagem dos mapas, eu vejo que dá para ter uma utilização dos conceitos da geografia no jornalismo que é bastante útil e eu queria só compartilhar isso com vocês como um começo e aí a Ju também pode falar de vários projetos e coisas que ela gosta que ela está envolvida neste momento. mas a ideia de aproximar a geografia do jornalismo para mim faz sentido porque a gente está lidando com temas bem complexos, ou seja, estamos falando de territórios muitas vezes, muito amplos, como é o caso da Amazônia, no caso do Info-Amazônia a proposta é fazer uma cobertura dos países todos, dos nove países, então isso é uma cobertura internacional, o que em si já é uma coisa complexa, mas olhando para a questão ambiental como um todo, só a complexidade territorial, digamos assim, tem a complexidade do espaço e do tempo, então acho que a ideia surge um pouco de trabalhar essas duas dimensões dos dados, quando você pega uma tabela sempre tem ou a localização, muitas vezes algum tipo de localização e a questão temporal, quando as coisas aconteceram, então isso se aplica muito à reportagem ambiental, então como a Amazônia esse espaço se transformou nos últimos 20 anos, 50 anos, então a complexidade está em contar essa história de longo prazo num território de grande escala, então por isso que eu acho que a coisa se aproxima por aí da ideia da geografia, e no caso a utilização do mapa te permite exatamente fazer digamos esse voo entre o aproximar e se afastar desse território, ou seja, você usa realmente essa ideia de resolução que existe na cartografia para reportar, ou seja, você combina distintas resoluções para fazer essa reportagem abarcar essa complexidade, o que eu quero dizer com isso? É uma técnica que a gente já usa no jornalismo diário, aquela coisa assim, de você se aproximar de um caso, ter um case, João todos os dias come pão com manteiga e uma média na padaria, aí você faz o zoom out, como ele, milhões de brasileiros, que você dá relevância para aquele ato do João. A mesma coisa eu acho que se aplica ao território, se você conta uma história no nível do solo, que é a resolução mais básica, você fazer uma história e depois você fazer o zoom out, você dá o contexto para aquela história. Por exemplo, você está falando sobre um território indígena, você quer mostrar o desmatamento que existe ao redor daquele território indígena, que você faz com um zoom out. Deixa eu só baixar a mesa aqui, que eu estou de pé e eu vou baixar a mesa. é... Então, essa seria, digamos, a resolução seria uma primeira, uma primeira, um primeiro conceito da geografia que a gente usaria nessa reportagem. uma outra ideia é exatamente essa ideia de olhar a escala de tempo. Então, o que você pode utilizar de dados para representar essa mudança ao longo do tempo é muito interessante. As imagens satélites são exatamente essa linguagem de criar uma espécie de time lapse que você mostra essa mudança ao longo do tempo. E, finalmente, a combinação de camadas. Então, essa ideia de que você pode contar a história combinando várias camadas, o que é um princípio bem claro da cartografia. Digamos, essa ideia de que você vai contar a história de um lugar e trazer a camada que vai dar esse contexto para o lugar. Ou seja, se você está contando a história daquele território indígena, você vai combinar a taxa de desmatamento, as queimadas, podem ser outros indicadores socioeconômicos, digamos, como a renda ou, sei lá, o consumo de energia. Então, a ideia é que, se você localiza o seu conteúdo, você consegue agregar várias camadas a esse conteúdo. Nesse sentido, é realmente uma combinação entre uma narrativa que está em um nível do solo, digamos, que é o nosso jornalismo tradicional, de fazer entrevistas com dados que dão esse contexto espacial mais amplo. Ou seja, pode ser uma imagem de satélite do desmatamento ou de um território indígena, para você ter essa capacidade de fazer uma espécie de zoom out e ter o contexto daquele território. Então, aqui, para jogar um pouco essa discussão, seriam essas três habilidades, eu acho, de combinar os dados que poderiam dar conta de contar essa história tão complexa como é a história ao longo dos anos da Amazônia ou da transformação ambiental de qualquer coisa, de um glaciar ou de qualquer ecossistema. Você combinar a resolução de distintas resoluções, você pode olhar desde o chão até a mudança numa escala de imagem de satélite, olhar como essas coisas mudaram ao longo do tempo e finalmente combinar várias camadas de dados. Para que isso seja bem efetivo, eu acho que tem uma coisa que é muito importante mesmo, que é você considerar sempre taguear, gel taguear o seu conteúdo. Não é só buscar a informação secundária, mas gerar um tipo de informação que se agrega às suas histórias, é fazer uma coleção de histórias realmente. E essa foi a proposta desde o início do InfoAmazônia, de agregar histórias com uma localização geográfica, para que essa coleção de histórias já tagueadas pudesse ser combinada com outras camadas de dados, para que exista um diálogo entre as histórias e os dados. Quando você olha para aquelas histórias, possa ver qual é a taxa de desmatamento onde ocorreu essas histórias, quantas queimadas ocorreram ao longo dos anos, onde essas histórias se passaram. Essa é um pouco a ideia do geojornalismo, criar uma coleção de histórias, agregar histórias de um meio que as nossas próprias histórias, mas também de outros, para ter uma leitura de um território como a Amazônia ou de uma questão e contextualizar com outros dados, que aí seriam os dados de desmatamento, queimadas, áreas protegidas. então essa foi uma proposta inicial de discussão. Muito legal, Gustavo, muito rico. Eu quero saber se a Juliana tem algum complemento com relação ao jornalismo e tem uma pergunta também para os dois sobre isso. Eu só queria antes fazer um parênteses aqui, porque tem algumas perguntas no Q&A que a gente pode ir aos poucos dando uma olhada em cada uma delas. Tem uma pessoa que não se identificou, se eu não me engano, que está para sair, então a gente vai fazer essa pergunta primeiro, que é sobre o espaço que a gente poderia dar numa... Como é que a gente lida em uma reportagem de dados ambientais com uma fonte declaradamente antiambientalista? Eu entendo... Assim, o ideal... Eu quero ouvir o Gustavo e a Juliana também. O ideal, eu diria que a gente... Primeiro lugar, acho que na aula 2 eu falo bastante disso, então recomendo que você assista essa aula que a gente explora bastante isso. Em segundo lugar, pensando na reportagem, se é uma fonte... Por exemplo, se a gente olhar para as alterações climáticas, que é um fato científico, é um consenso na comunidade científica de que a atividade humana impactou o clima do planeta. Não existe debate na ciência. Então, se for para entrevistar alguém que nega as alterações climáticas por atividade humana, eu diria para não entrevistar. Eu não vejo razão para dar espaço para quem não está trabalhando com a verdade, com um fato científico, como eu acabei de dizer. Isso não é silenciar o debate ou o dissenso, mas é qualificar o trabalho jornalístico. se, por uma exigência da sua editora, do seu editor, você precisar entrevistar alguém que nega as alterações climáticas, que nega um fato científico, eu acho que isso precisa ser colocado de maneira muito clara. Por exemplo, essa afirmação precisa ser feita, é um fato científico, não existe debate na ciência sobre a participação humana nesse evento. e aí, então, é colocado nesse contexto e também acho importante que não tenha o mesmo peso, não se crie uma falsa equivalência entre o que um especialista está falando e uma pessoa que está desinformando. Agora, esse é o caso nas alterações climáticas, eu não sei se responde a sua pergunta e se o Gustavo e a Juliana quiserem acrescentar algo sobre esse assunto, fiquem à vontade, senão a Juliana pode retomar a introdução do Gustavo e falar do Info-Amazônio, do geojornalismo e é isso aí, seguir adiante. Eu vou voltar um pouquinho, antes de voltar ao geojornalismo, então, a pergunta que a pessoa fez foi negação em relação a qualquer conceito ambiental? É, a pergunta foi se, numa reportagem de dados ambientais, você, o que eu entendi da pergunta que você tem que entrevistar uma fonte que declaradamente é antiambientalista, foi esse o termo usado, como é que você lida com isso? Eu, acho que eu tenho vivido isso algumas vezes no Info-Amazônia, principalmente, falando de população amazônica, da cidade, normalmente, afetada por alguma obra de infraestrutura, uma estrada, que a gente está fazendo uma matéria sobre os danos, os impactos ambientais que vai ter, e tem alguma pessoa que é totalmente a favor. Então, é totalmente diferente do exemplo que você deu, de um cientista que seja negacionista, então, não é da palco para um negacionista, mas exige, existem opiniões de pessoas que serão afetadas por questões bastante contraditórias e que muitas vezes vão na linha contrária do que a matéria está mostrando. Nas primeiras vezes, eu fiquei mais impactada de mostrar, mas fui entendendo, minha gata está querendo virar água aqui, desculpa, mas fui entendendo que não tem como não abarcar, porque são pontos de vistas quase majoritários, na verdade, mas existentes, reais, e que surgem na apuração, porque quando o jornalista está, quando o repórter está apurando, eles aparecem, e eu não acho que eles devem ser silenciados, eu acho que eles mostram a complexidade que é defender a preservação em um ambiente onde as pessoas que vão ser afetadas diretamente por essas questões têm opiniões bastante diversas, mas aí eu não estou falando de cientista, estou falando de critério, critério, cada situação você analisar, porque de fato é importante ouvir, o jornalismo está formatado, a gente tem esse modo de ouvir o outro lado, ou essa pretensão de ouvir todos os lados envolvidos, que é um pouco uma abstração, mas tudo bem, mas é como a gente opera, não é nem o outro lado, é das pessoas impactadas mesmo, sabe, que moram naquela região e tem um ponto de vista desenvolvimentista, totalmente contrário ao que você gostaria de ouvir numa entrevista, mas também simplesmente excluir, depois de feita por ação, também não me parece o melhor caminho, a gente tem que pôr todas essas questões, todos esses lados em discussão. Como eu falei, é critério cada caso analisar, porque isso é diferente de negacionismo, são perspectivas diferentes e, de fato, se a gente não ouvir, a gente talvez não faça o nosso trabalho bem feito, mas como hoje a gente lida com a desinformação, com o negacionismo, é preciso que a gente, quando identifique isso, que a gente reflita sobre como abordar, então o caso do Osmar Terra durante a pandemia colocar o Osmar Terra para debater a pandemia com um infectologista, um virologista, eu acho, eu pessoalmente, acho um assíntio, acho que é uma falsa equivalência. Agora, como isso está na boca do povo, as pessoas, esse negacionismo se popularizou no Brasil com relação à pandemia, por exemplo, um formato pode ser o de colocar os argumentos e ir rebatendo, mas não dar o palanque. Outro caso específico, estou falando da pandemia, e aí acho que eu concordo com a Juliana, cada caso é um caso e a gente tem que analisar e ser criterioso, criterioso inclusive para chamar alguém de especialista ou não. Gustavo, quer complementar? Só acho que o curso acrescenta mesmo muito nessa discussão, porque eu acho que, principalmente no tema ambiental, no tema das mudanças climáticas, quanto mais a gente mantiver no campo dos dados da ciência e permitir facilitar esse entendimento dos dados, entendimento da ciência, eu acho que a gente está prestando esse serviço público, passar a discussão por esses, digamos, canais reconhecidos ou fóruns reconhecidos de discussão sobre medicamentos, sobre, existem os fóruns adequados, eu não vou falar, não vou participar de um simpósio técnico do INPE para questionar a metodologia de análise e de desmatamento, porque não é a minha especialidade, digamos, um exemplo, enfim, só em apoio a essa discussão neste grupo. É, e acho que sim, os dados, então a gente está falando do assunto do curso, os analisos de dados ambiental, os dados ambientais estão aí para mostrar, para poder dar base e contrapor esse discurso, não a gente simplesmente silenciar o que existe de contraditório, mas poder trazer os dados como um fato, para as pessoas poderem repensar essas posições durante a matéria. Não simplificar, né? Exato, é. Acho que é analisar para ver o espaço que cada coisa deve ter ali, inclusive, gente, assim, esse foi o, não sei se mais alguém que está aqui no grupo participou, mas a última Conferência Mundial de Jornalistas Científicos, que foi em 2019, na Suíça, esse foi o, sei lá, o mote central, assim, o que mais se conversou foi sobre isso, e de certa forma entra no debate do momento do jornalismo no mundo, não só o jornalismo de meio ambiente e ciência, porque o que os jornalistas que cobrem alterações climáticas no mundo estão falando, estão compartilhando com os colegas que cobrem política, por exemplo, dizendo assim, olha, a gente tem experiência com desinformação, a gente caiu nessa armadilha há muito tempo, e a recomendação que a gente tem é para não dar espaço para negacionista, mas, de novo, a ressalva, concordando com a Juliana, aí a gente está falando de desinformação, de negacionismo científico, de trabalhar com a mentira, eu não acho que tem que entrevistar quem está mentindo, mas, claro, que com temas tão complexos como as questões socioambientais, a gente vai topar com, você está fazendo uma reportagem como a Mariana destacou, a Mariana se identificou, a pergunta foi dela, e ela trabalha em, ela precisa entrevistar ruralistas, e aí você, não sei, não é uma opção para ela não entrevistar os ruralistas, mas eu acho que a questão, Mariana, de você trabalhar bem a distribuição, não colocar as coisas como equivalentes, e mostrar que o contexto no qual aquela fala está inserida, e se for uma fala mentirosa mostrar isso, eu acho que isso é muito importante, porque o jornalismo, a questão da isenção também, e desse falso equilíbrio, ou dessa busca pelo equilíbrio no jornalismo, isso tudo acarreta uma série de questões, a gente precisa ser isento na busca, claro, a gente tem que buscar a isenção na reportagem, mas a gente não pode fechar os olhos para quando alguém está usando o jornalismo para produzir a ignorância, como a gente fala na segunda aula, somos atuantes nesse processo, não somos passivos, mas é uma, em resumo, é algo sobre o qual a gente precisa conversar muito mais, eu diria isso, em vários espaços, para pegar outras perguntas aqui, a Amanda faz uma pergunta sobre, é interessante essa pergunta, Amanda, eu não acho ela nem um pouco basicona ou nada disso, ela está perguntando assim, Juliana, Gustavo, vou passar para vocês, de onde, onde é que nascem as pautas no jornalismo de dados ambientais, elas nascem a partir das, eu estou tentando traduzir a pergunta, elas nascem a partir das bases de dados, ou elas nascem a partir de assuntos relevantes, e aí a gente busca as bases de dados para poder seguir com a reportagem, o que vocês têm a dizer? Vamos começar pela Juliana? Vamos falar, acho que pauta surge de tudo quanto é lugar, todo mundo aqui sabe que às vezes a pauta é um método bem intuitivo, na verdade, mas até complementando o que o Gustavo estava falando no começo do geojornalismo, quando a gente começou com o InfoAmazônia lá em 2012, a plataforma era realmente isso que ele estava falando de agregação de matérias em cima dessas bases de dados principais, a base de dados de desmatamento, de concessões de mineração, de hidrelétricas, e tal, e colocar um pinzinho ali era de alguma forma tentar entender as camadas que estavam por trás daquela matéria, se conseguir olhar a matéria está localizada aqui em Autazes e o que tem aqui embaixo, o que está acontecendo nesse lugar. E acho que ainda dentro do geojornalismo a gente foi caminhando bastante nos projetos para ter e aí essa pergunta se é o ovo ou a galinha pensando em bases de dados que têm relevância, não só elas em si, mas o cruzamento de bases de dados por serem temas que são importantes para o jornalismo ambiental, a gente desenvolve cruzamentos de dados, faz pesquisas, investiga esses dados e daí desse cruzamento tira pautas. Então eu queria exemplificar, eu lembro que o Thiago tinha falado que ia falar um pouco da Amazônia Minada aqui no curso, nas aulas, não sei se na aula gravada a gente falou. Na aula gravada, né? Tem dois projetos recentes dentro da Amazônia que vão bem nessa linha do que eu estou tentando explicar que é o Amazônia Minada e o Amazônia Sufocada. O Amazônia Sufocada foi uma cobertura que a gente fez o ano passado na temporada de fogo que era um mapa, que é um mapa, ele está lá na plataforma, ele atualizado diariamente dos focos de calor atualizados diariamente pela NASA e a gente criou um mapa em cima disso com uma análise automatizada de quantos desses focos eram em terras indígenas, em unidades de conservação e também na área do município e a gente ia olhando para isso diariamente, semanalmente com uma equipe de quatro jornalistas, um em cada estado da Amazônia e procurando as faltas para fazer em cima desses dados. Então, era um trabalho, lógico, de duas mãos, mas a gente ia para, não vou dizer que a gente ia realmente para o chão, como o Gustavo falou, porque por causa da pandemia muita coisa foi feita remota, poucas foram realmente em campo, mas a ideia era contextualizar do chão, remotamente, esses dados que a gente estava vendo no satélite e a gente criou essa plataforma para conseguir monitorar constantemente. Então, nesse caso, o que eu posso dizer? Que a gente acha muito importante monitorar o fogo na temporada de fogo da Amazônia, que a gente sabe qual é, de julho a outubro, a gente criou, então, uma sistematização para conseguir monitorar isso diariamente e desses dados vinham as faltas, mas, na verdade, não é do dado puro, é lógico, é observar esses dados, interpretar e conseguir fazer reportagem em cima disso. O Amazônia Minada, que é um projeto também que surgiu de uma ideia de cruzamento de dados, que é cruzar os dados de concessão de mineração e em áreas, em primeiro momento, em unidade de conservação de proteção integral e depois em terras indígenas, porque são concessões, pedidos de concessão, requerimentos dentro da Agência Nacional de Mineração em áreas onde não deveria nem existir esses pedidos. Então, a ideia do projeto é, ao cruzar esses dados, tudo que aparece no mapa, a gente está mostrando tudo que aparece no mapa é ilegal, não deveria estar ali e, a partir disso, a partir desse cruzamento, diversas pautas foram feitas, não sei quantas reportagens já foram feitas na Amazônia Minada, mas eu vou chutar aqui dez reportagens, aprofundadas de investigações específicas, às vezes, um detalhe sobre um requerimento que gera uma pauta que veio pelos dados, mas, na verdade, só veio pelos dados porque existia uma importância temática nesse cruzamento de dados, a importância era é proibido explorar a mineração em terra indígena e existem várias concessões e pedidos na Agência Nacional de Mineração, vamos olhar para eles? Então, a gente fez esse cruzamento de dados e, a partir daí, é uma fonte, na verdade, que a gente vai extraindo pauta. não sei se foi muito objetivo, mas eu acho que são as duas vias. Eu acho que foi super útil porque você trouxe um exemplo prático e, de fato, as duas coisas podem acontecer. Todo mundo aqui que é jornalista e viajou para fazer reportagem sabe que pautas importantes surgem ali do pé no chão, do contato com as pessoas e tal. Agora, é claro que, funcionando em bases de dados, pautas super relevantes também podem surgir. Então, de fato, não tem uma resposta só. E, até aproveitando e se não tem uma resposta só, na questão anterior eu vi que rolou um debate intenso aqui no chat e tal, não tem resposta pronta. Eu acho que é isso, olhar para cada caso, mas refletir bastante sobre o espaço que a gente dá para negacionista e tentar minimizar esse espaço. Essa é uma necessidade. Falando de negacionismo científico, não de visões complementares ou de questões sociais complexas, falando de negacionismo. Gustavo, não sei se você quer complementar porque tem outras perguntas aqui. Posso te passar uma outra pergunta? Beleza. Ó, é o seguinte, gente, tem bastante pergunta, talvez não dê tempo de responder tudo, aí eu peço que vocês postem as perguntas ali no chat. E eu prometo que respondo, vou atrás, posso trazer até a perspectiva de outras pessoas. eu vou fazer duas perguntas aqui para o Gustavo, uma delas é da Rosângela, oi, Ro, a Rosângela Lotfi, que é uma amiga, e a Rosângela está perguntando se o jornalismo ambiental deve ser reportado como emergência ou de maneira mais positiva. Eu acho que tem espaço para as duas coisas, mas quero ouvir o Gustavo. E o Manuel faz uma pergunta, então, Manuel, eu confesso que eu não sei responder a sua pergunta porque ela é bastante específica e muito interessante. O Manuel está falando sobre preservação espeleológica no Brasil. Espeleológica, né, Manuel? Não sei se está a grafia correta aqui. Tem um decreto de 2008 que dispõe sobre a proteção de cavidades naturais em todo o território nacional. Desde então, mineradores e empreendimentos de alto impacto têm que recorrer a esses estudos antes de usar suas operações licenciadas. A pergunta é, estes dados sobre o mapeamento de cavernas no Brasil são fáceis de achar? E de que maneira se dá a preservação dessas regiões, né, a ponto de evitar a degradação ambiental? Eu já vi algumas visualizações de dados, também com ilustrações 3D, feitas pela National Geographic americana sobre cavernas que são fenomenais, eu adoraria fazer algo assim no Brasil. é uma pergunta bastante específica e eu confesso que eu não sei dessas bases de dados, vocês sabem, Gustavo? E aí a pergunta sobre jornalismo reportado como emergência ou como algo positivo, essas duas, então. Eu não conheço a base de dados espeleológica, mas tem aí alguns jornalistas, o Alden mesmo, que é um colega que trabalha muito aqui conosco e com muitos de vocês, é uma pessoa que conhece muito desse universo, talvez a gente possa pedir uma informação para ele, mas eu acredito que sim, porque eu lembro que tinha aquele grupo grande até de estudos de espeleologia dentro do Ibama, que tenho certeza que acabou não migrando para o ICMBio, que tinha um plano nacional de cavernas, que eu acho que talvez seja até um pouco, tem uma relação com esse decreto que foi uma forma de, se eu me lembro bem das histórias, eram quase essas duas tentativas, o plano nacional como uma forma de proteger e o decreto como uma forma de passar a boiada. Mas, respondendo à pergunta da Rosângela, muito bom ouvir essa pergunta dela, eu acho que também há espaço para as duas coisas, tanto para reportagens mais aprofundadas, que não só tragam um aspecto positivo, mas o aspecto da solução, que eu acho que é um aporte muito importante que veio agora do jornalismo de soluções, que não é falar de coisas boas, é simplesmente assim, não apenas denunciar os problemas, mas também reportar sobre as soluções para aquele problema. Uma tentativa de até suprir uma necessidade que foi identificada no público de acabar com essa fadiga de só mais notícias, mais notícias no sentido que as pessoas falaram que está tudo tão ruim, afinal, vou deixar assim, já que não tenho o que fazer. então o jornalismo de soluções vem com essa proposta de responder essa outra pergunta, está muito ruim, o que fazemos? Então há espaço para isso, acho que é uma obrigação já das reportagens mais aprofundadas trazer essas soluções também, porém, a questão da emergência ela é evidente, porque a emergência climática, os eventos extremos estão se acentuando, são os dados que mostram isso, e como uma contribuição para esse debate eu acho que há um espaço com jornalismo de emergência automatizado, a gente falou de inteligência artificial aqui, esses projetos que a Juliana mencionou são na verdade bots também, eles, tudo que se torna, poderia se tornar pauta, inicialmente é tweetado automaticamente, ou seja, tantas queimadas dentro de um território indígena ocorreram no dia tal, é um relatório automatizado diário que saem desses projetos, isso para dizer que o papel do jornalismo também inclui a informação básica, ou seja, a informação meteorológica, o resultado do futebol, a cotação do dólar, o preço do não sei do que, também sempre foi um encontro espaço no jornalismo, seja no impresso, na página de cotações, seja, de novo, no serviço meteorológico, por que não é serviço, por exemplo, informar os dados do Serviço Geológico Nacional sobre risco de enchentes, na verdade, ele chegou, esse dado agora, finalmente ele passa lá no Jornal Nacional, cota de enchentes, mas não era comum, esse dado não era algo tão facilmente encontrável, a gente sabe disso, porque a gente tentou criar um alerta de enchentes automatizados, usando os dados do Serviço Geológico Nacional, a gente teve que fazer um pedido de informação para conseguir entender o algoritmo do Serviço Geológico, para poder fazer o bot nosso, ou seja, uma informação tão vital como essa, do tipo, a sua casa pode estar inundada em 24 horas, ela não era aberta quando nós trabalhamos com ela, não sei se é aberta no momento, não quer dizer que você não pode entrar no site do Serviço Geológico e conseguir um boletim, mas existe a possibilidade de que uma comunidade como a nossa possa contribuir para que essa informação chegue realmente às pessoas de uma forma vital, como faz o consórcio hoje de dados, sobre a Covid, é o mesmo da natureza, eu diria. O meu ponto para o debate é esse, a distribuição de dados, seja ela automatizada, seja pela organização de jornalistas, é, na minha opinião, jornalismo também. Então, existe muitos passos para o jornalismo emergencial, para o meio ambiente. ótimo ponto. Seguindo aqui nas perguntas, tem uma, tem muita coisa boa aqui. O Rodrigo traz a seguinte pergunta, quando a gente está lidando com personagens que são seres que não podem se manifestar, por exemplo, animais, e cujo monitoramento populacional é difícil, o que limita a extensão dos dados disponíveis. São dados que não se enxerga por satélite. Então, como lidar com esse tipo de personagem? Acho que é uma pergunta interessante, eu tenho algo a falar sobre isso, Rodrigo, mas eu vou querer ouvir a Juliana, não sei se ela quer abordar esse assunto, ou o Gustavo. E aí, uma outra pergunta que eu vou tentar fazer duas por vez aqui, para a gente poder avançar, é a pergunta do Felipe. se é possível fazer bom jornalismo de dados ambientais sendo um repórter freelancer, um lobo solitário trabalhando em casa, ou matérias e projetos de fôlego precisam de equipes mais encorpadas. Acho que eu sei a resposta que a Juliana vai dar para essa, né, Juliana? Você quer começar pela última, Juliana? Quer falar da primeira? Eu incluiria também Rios, né, Gustavo, nessa pergunta do, perdão, do Rodrigo sobre quem não tem voz, né? Posso falar com, responder a do Rodrigo, porque eu tenho umas ideias aqui. Alguém falou que não está vendo as perguntas, elas também não aparecem para mim. Eu posso responder a última, sobre o... Pode falar. Não, imagina, desculpa, as perguntas estão no canto aqui, num espaço chamado Q&A, né? Não é no chat. Sim, é no chat. Então faz assim, começa a Juliana pela última, que eu sei o que ela vai falar, mas eu estou curioso para ouvir. E daí a gente passa para o Gustavo falar sobre a pergunta do Rodrigo. Eu estou querendo saber o que você sabe que eu vou falar, mas eu diria que é sim, possível fazer um bom jornalismo de dados sendo um repórter freelancer, um novo solitário e trabalhando de casa. Eu acho que a pandemia veio para escancarar isso, né? Assim, eu acho que a reportagem em campo é sempre reportagem em campo, né? Então você conseguir estar no lugar e conversar com as pessoas afetadas e entender exatamente, né? Inclusive o espaço, né? Falando ainda de jornalismo geográfico, né? E eu acho que o jornalismo ambiental tem muito essa questão geográfica, né? Porque a gente está falando de território, então entender exatamente o que é aquele, geograficamente, aquele território, todos os fatores complexos que atuam ali, né? Então eu acho que quando você está em campo, claro que isso é muito mais, de alguma forma, interessante, mas assim como o Gustavo falou no começo, né? A questão da resolução, de você olhar do chão e também poder fazer o zoom out, né? Então de casa, remotamente, você consegue fazer esse zoom out facilmente, para trabalhar com todos esses dados, né? São, às vezes, bases de dados gigantescas que você não vai conseguir, sei lá, no seu celular, com uma internet ruim e tal, então acho que tem alguma vantagem de você trabalhar em casa. Eu acho que o ideal é você associar essas duas pontas, né? O chão e o que você consegue ver de longe no zoom out de satélite. No entanto, a pandemia, eu acho que deixou bem claro para a gente, faz o quê? Um ano e dois meses que estamos presos em casa, que é possível fazer bom jornalismo remotamente, sabendo fazer as perguntas certas, né? Sabendo investigar, e aí eu acho que o jornalismo de dados, não só o ambiental, mas o de dados, traz uma vantagem, né? Você consegue, você tem acesso a um material que você pode interpretar, que você pode consultar e ter outros pontos de vista sobre aquela investigação, não precisando ir a campo. agora, né? Tem todas as vantagens, trabalhar em campo, trabalhar com outras pessoas, um ambiente criativo, outra troca de ideias, mas não acho que, mas acho que pode sim ser feito bom jornalismo dessa forma. Não sei se era isso que você achava que eu ia responder. Não. Mas eu concordo, acho que pode, né? Agora, é claro que é difícil, é foda falar isso, porque a gente, além da pandemia, a gente tem limitações orçamentárias para fazer o jornalismo ambiental de campo, para viajar, fazer reportagem, é caro para caramba, mas nada substitui essa experiência, né? Então, se tiver como batalhar, os caminhos existem hoje, para batalhar por grana de suporte, de organizações que financiam reportagem, vale a pena, porque quando a gente puder viajar de novo, nada substitui essa experiência em loco. e também eu sou muito, assim, eu acredito muito na união de pessoas com habilidades múltiplas e complementares, eu boto muita fé nisso, mas eu concordo com a Juliana, dá para ser um lobo solitário, ainda mais se você fizer os cursos como esse e outros, se equipar, para poder, além do trabalho jornalístico também, fazer a parte de dados, claro que dá. E acho que tem isso, se associar mesmo, tanto dois repórteres, quanto organizações, mas ter o jornalismo de dados em casa e ter o repórter em campo, eu acho que são complementaridades excelentes. Sim, a gente pode trabalhar de um cenário ideal ou não, e vai se adaptando conforme possível. E aí, Gustavo, quer falar desse tema também ou quer abordar a resposta sobre a pergunta do Rodrigo, sobre quem não tem voz? Eu vou falar do Rodrigo para que eu estou vendo que as perguntas continuam fluindo aí para a gente ter mais tempo. Eu acho que tem muitas formas de contar as histórias desses personagens, o Tiago falou do rio, na verdade, não só os animais, mas, digamos, as feições de um território, eles podem virar uns personagens, a gente poderia tratá-los como um personagem que vai ser perfilado, digamos, um ambiente, você vai contar essas várias características dele, do rio. Agora, os animais, é interessante visitar, acho que o histórico de reportagens do Eco, o Eco, na verdade, tem como missão o site de jornalismo ambiental, o Eco, dar voz aos animais e aos ambientes, como são personagens que não têm uma voz própria, essa é a missão declarada do Eco, dar essa voz. E existem indivíduos, digamos, animais conhecidos como as famosas ararinhas azuis, que foram individualizadas porque eram tão poucas, ao ponto que você poderia falar de algumas delas, dar nomes, se não me engano, tinha uma que chamava, foi chamada de Presley por causa do, exatamente, do desenho, que ficou tão famoso, das ararinhas azuis, então você conseguia individualizar a história falando dessa saga das ararinhas azuis que sobreviveram por conta de um shake que estava em Doha, que era colecionador de pássaros, mas resolveu virar um conservador, então tem todos esses detalhes saborosos sobre a história de como a ararinha acabou de volta na Bahia e finalmente conseguiu dar vida novamente, uma nova cria finalmente nascida do ararinha na natureza foi registrada. Claro que, como humanos, a gente vai trazer a história do biólogo que participou disso, a saga do shake e assim por diante. Agora, usando o conhecimento científico, tem umas histórias muito interessantes, vou falar das que eu mesmo me envolvi, que acho que posso contar por que elas me envolveram tanto, mais recentes sobre a história de uma população de botos cordeirosa que estão presas entre as duas hidrelétricas do Rio Madeira, uma questão que cientistas sabiam, mas não tinham muita coragem de compartilhar, mas resolveram abrir recentemente essa história de que no licenciamento passou e ficaram cem botos presos entre as duas barragens e se tornou um experimento científico em tempo real, ou seja, você tem cem botos numa faixa de cem quilômetros presos, são botos na verdade de duas espécies ou uma espécie e uma subespécie, o boliviano e o brasileiro, então a história se desenvolve por aí, esse big brother dos botos ali no Rio Madeira rolando agora, quem é que vai sobreviver ao longo dos anos? E a minha história favorita sobre animal que eu mais me envolvia a história da Dourada, também relacionada ao Rio Madeira, começou em 2006 com o Lula dando o furo nacional de que não podia se licenciar hidrelétrica porque tinham jogado um bagre no colo dele, chamou a atenção para uma espécie e aí o licenciamento ficou transparente por conta desse desse arrobo verbal numa reunião de que os técnicos estavam anunciando que se a hidrelétrica fosse construída, a população ia diminuir a migração ia ser interrompida e é uma história fantástica e surgiram os detalhes científicos sobre essa espécie e ao longo dos anos foi se descobrindo que a Dourada que é um bagre um dos maiores bagres desses grandes bagres da Amazônia junto com o Filhote que a gente conhece bem e outros ele faz a maior migração de água doce do mundo 11 mil quilômetros até 11 mil quilômetros então são fatos de novos saborosos sobre essa espécie que nasce lá nos Andes vai até a Foz do Amazonas e sofre com essa interferência humana então acho que tem umas histórias sobre a população das espécies raramente sobre um indivíduo que acho que nos ajudam a contar essas histórias são narrativas né Gustavo caminhos assim para narrativa que são muito ricos e aí no curso nas aulas gravadas a gente fala do uso de bases de dados científicas complementando bases de dados públicas lembrando também que bases de dados públicas podem ser científicas técnicas mas chamando as bases científicas que são o trabalho levantamento feito por cientistas etc e dá para a gente trabalhar os dados dessa maneira e por exemplo a narrativa a partir de uma espécie de peixe no Rio Madeira pode trazer outros elementos complementando esse que é importante em si mas trazer elementos porque ali são barragens que foram construídas no quinto maior rio do mundo o principal responsável pela carga de sedimentos do Rio Amazonas e que tem uma influência direta na pluma de sedimentos do Rio Amazonas no Oceano Atlântico então são barragens que para alguns especialistas não deveriam nunca ter sido construídas tirando de lado hipoteticamente a questão social a questão ambiental no Rio Madeira é muito mais grave do que em Belo Monte por exemplo claro que essa comparação não cabe com a questão social então são maneiras de contar histórias de você pegar a partir de uma determinada espécie e ir ampliando eu acho isso bastante rico alguém mencionou aqui essa história da Nova Zelândia no chat acho que foi a Isabel que na Nova Zelândia tem uma entidade jurídica o Rio foi considerado uma pessoa com direitos essa é uma tendência muito forte na Colômbia que a Amazônia em si foi reconhecida como um sujeito de direitos mas tem vindo como uma coisa bem forte nessa agenda jurídico ambiental reconhecer direitos a animais que no caso já é bem reconhecido o bem-estar dos animais mas a feições digamos geográficas em especial o Rio então o Rio Bogotá que cruza a cidade ele é um sujeito de direito então polui-lo é como cometer assassinato então poderia ter consequências legais concretas excelente afinal é um conceito antigo mas conhecido de que olhar para um rio é uma imagem refletida de como uma sociedade se relaciona com a natureza acho que isso é muito importante olhar para o que está sendo feito com os rios e as bases de dados a própria lógica da conservação com relação aos rios não é a mesma do que com relação à vegetação por exemplo existe todo um debate em torno disso alguns papers recentes a gente vai trabalhar isso num projeto ambiental que chama Aquazônia que vai ser lançado esse ano tem algumas perguntas aqui o João eu não sei se eu entendi João a sua pergunta a intenção da sua pergunta mas o João pergunta assim se queimarem o Pantanal criminosamente por mais 4 ou 5 anos ele ainda estará na pauta eu espero que sim porque vai ser fundamental que ele continue na pauta mas o Gustavo e a Juliana podem comentar também aí tem uma pessoa que não está logada e aparece como anônima logo depois do João perguntando excelente pergunta a do João também mas essa é excelente quando estávamos falando de conservação e governança quando falamos de conservação e governança socioambiental além do conhecimento científico o conhecimento indígena barra tradicional é indispensável como vocês trabalham com essa diversidade de conhecimentos nas pautas ótima pergunta vou parar nessa aqui para a gente poder responder as duas e passo a bola aqui para o Gustavo e para a Juliana se eles quiserem abordar senão eu posso falar disso também se eles preferirem eu posso falar rapidinho e a Ju complementa sobre o conhecimento Ju eu quero compartilhar um link porque é um link que fala por ele mesmo do projeto ciclos do Rio Tiquié que é um projeto do Instituto Socioambiental mas que a gente tem muito orgulho de ter feito parte em breves palavras é um projeto que é de coleta de dados feito por indígenas então centenas se não me engano nesse caso aqui eram dezenas mas já existem centenas de pesquisadores indígenas treinados a fazer a coleta de dados num nível bastante granular então esse site que eu compartilhei com vocês ele reflete oito anos de dados coletados sobre o clima o nível do rio o que está sendo colhido o que está sendo caçado o que está sendo plantado a partir dessa visão você consegue ter uma entrada realmente num sistema de pensamento porque organizar dados também reflete sistemas de pensamento e nesse caso esse projeto mostra muito bem isso como existem sistemas de pensamentos muito distintos e que alguns desses sistemas como é bem este caso dos povos do alto rio Tiqueira no Rio Negro entendem a natureza da maneira mais holística assim sem nenhum clichê porque eles conseguem entender pelos dados você consegue enxergar isso que a altura do rio o nível o nível do rio com a quantidade de chuvas vai influir totalmente na alimentação e nas atividades e finalmente essas mudanças climáticas ou meteorológicas são interpretadas de acordo com a época do ano e então são criadas estações móveis isso para falar que não existe no sistema deles estações como primavera verão e outono elas vão mudando a cada ano ou seja esse sistema de classificação móvel permite ver com muito maior granularidade a mudança climática no nível regional é um baita de um exemplo que conecta eu acho esse conhecimento científico tradicional com o conhecimento de uma comunidade indígena e que tem uma relevância incrível eu sei de uma história fantástica que eu ainda não vi publicada e adoraria de um pesquisador em Harvard um antropólogo que tem um estudo de décadas bastante conhecido foi ele que um dos protagonistas no estudo daquele sistema numérico Inca que se eu não me engano a tradução em português é equipo algo assim e ele tem uma base de dados gigantesca que foi construída e armazenada em uma linguagem se eu não me engano adobe e um tempo depois muitos anos depois essa linguagem estava tão antiga o código estava armazenado em uma base tão antiga que as atualizações iriam acabar com aquilo aquilo ia sumir e para vocês terem uma ideia o Google abordou esse pesquisador para dizer assim olha a gente atualiza passa para a gente a gente atualiza porque a gente quer usar aqui a gente quer estudar a linguagem porque pode ter aplicações e inteligência artificial uma história fantástica que eu ouvi de um antropólogo e que me fascinou eu não sei em que pé que ficou porque eu acho que enfim entrou toda uma questão legal ali sobre a universidade ceder uma base de dados que pertencia a ela ao Google e etc só para dar um exemplo Juliana quer complementar essas perguntas ou a gente pode seguir para uma próxima quando eu li quando eu li a pergunta eu pensei exatamente no mesmo no mesmo projeto que o Gustavo falou mas eu acho que sim a gente porque aí eu acho que a gente está falando do conhecimento científico tradicional mas eu acho que no dia a dia assim das pautas é sempre consultar e entrevistar também a população tradicional e os indígenas a gente dá uma atenção a isso na verdade não só pessoas que estão sendo afetadas mas o que eles entendem dali um outro exemplo que eu tenho recente a gente fez uma matéria sobre a Volta Grande do Xingu também fruto de um levantamento que o Isa fez mas em que os próprios que a comunidade indígena foi medindo diversos anos de 2014 acho que é 2017 a vazão do rio e o quanto eles estavam conseguindo tirar de peixes e a gente montou a gente pegou essa base que eles montaram a gente fez gráficos para mostrar como o nível de água do Xingu diminuindo afeta a pesca afeta a segurança alimentar dessa população e foi um trabalho de pesquisa científica então eu vou dizer que o Isa e universidades fizeram junto com a população indígena afetada só mais um exemplo aí de não só como entrevistado mas inclusive em geração de dados ou seja há espaço para a gente trabalhar nas nossas reportagens inclusive no jornalismo de dados ambientais sistemas tradicionais de conhecimento a gente tem essa exaltação corrente da ciência por tudo que está acontecendo também pela pandemia e é importante e claro a gente tem que olhar para a ciência com esse apreço mesmo mas isso não exclui outros sistemas de conhecimento de forma alguma e por isso que é importante que o jornalismo de dados ambientais seja sensível também a essas questões não se apegue apenas aos dados e dá para ver aqui pelo o sentido que as perguntas estão tomando etc que essa preocupação é latente está todo mundo de olho nisso assim foi a Vanessa que fez a pergunta sobre o conhecimento indígena ela se identificou aqui valeu Vanessa o Paulo está perguntando o seguinte ele está falando sobre o jornalismo de dados ambientais e que as visualizações de dados os mapas podem ser complexos interativos etc então considerando a limitação de acesso a computadores ou mesmo internet no Brasil como transpor essas apurações em produtos simples que podem circular no WhatsApp por exemplo há exemplos acho uma ótima pergunta e a Luana está perguntando quais seriam as melhores ferramentas para a busca de dados sobre desmatamento próximo a terras indígenas o Gustavo e a Juliana podem responder essa facilmente eu vou parar nessas duas a gente está próximo do horário final mas se o pessoal não sei o que o Adriano acha se o pessoal topar avançar um pouco não sei se o Gustavo e a Juliana também topam a gente pode avançar mais um pouquinho tá bom vamos com essas então se alguém precisar sair claro a 7x fica à vontade então produtos mais simples obrigado produtos mais simples e ferramentas para buscar desmatamento em terras indígenas vou começar da última que é mais fácil de responder então ferramentas para buscar dados sobre desmatamentos próximos a terras indígenas bom acho que vocês receberam aí uma planilha do curso com várias bases de dados então tem diversas ali mas acho que o mais simples é o Terra Brasília do INPE é uma plataforma que tem diversos dados ambientais e aí tem uma parte dos alertas de desmatamento mensais bom diários mas atualizados mensalmente e das taxas anuais de desmatamento e você consegue ver ali inclusive em terra indígena para ver em terra indígena uma coisa que vocês pelo que eu entendi vão estudar no módulo 2 do curso qualquer dado você vai cruzar esses dados geograficamente você pega uma camada de terras indígenas e o dado que for você sobrepõe um ao outro e consegue descobrir consegue calcular quantos focos de calor quantos quilômetros quadrados desmatados foi naquela terra indígena mas o Terra Brasília já te dá isso então você consegue inclusive você faz os filtros ali baixa uma planilha não precisa nem chegar no dado geográfico você baixa em planilha quanto foi em cada terra indígena em cada município essa é uma ferramenta acho que fundamental assim muito amigável e muito boa que o INPE disponibilizou já há alguns anos sobre a pergunta e depois eu deixo para o Gustavo complementar mas sobre a pergunta de como transpor visualizações de dados aí acho que são duas questões só apuração com dados para para produtos simples que podem circular no WhatsApp e tal é um desafio a gente faz por exemplo a parte cartográfica então a gente faz os mapas pensando nessas diferentes resoluções então você vê a gente programa os mapas para num zoom out você vê um determinado número de dados no zoom in outro e aí você transformar isso num cardzinho desse tamanho é um desafio mas eu acho que passa por aí passa por entender qual que é a mensagem principal que vai ser possível disseminar rapidamente assim no WhatsApp sem maiores explorações e transformar isso provavelmente num gráfico muito simples que a pessoa consiga olhar rapidamente no meio de mais um monte de outras mensagens que ela recebe no WhatsApp e entender a mensagem principal daquela apuração mais complexa que você fez para um site interativo e tal mas acho que é um grande desafio e acho que todos nós que trabalhamos com comunicação precisamos conseguir chegar no WhatsApp nesse lugar de disseminação de notícias falsas e conseguir chegar facilmente com apelo visual com apelo rápido inclusive para a pessoa consumir isso e conseguir entender sem conseguir ser cativado inclusive pelaquela informação porque ela está competindo com diversos outros memes e coisas muito mais atraentes nesse ponto eu acho que a gente tem um exemplo interessante em curso no Brasil há algum tempo que são os dois perfis no Facebook a água sua linda e o árvore um ser tecnológico que são muito bem feitos são dados são só tweets sobre dados sobre estudos e o sucesso que faz é tremendo eu recomendo dar uma olhada eu acho que é um exemplo de como conseguiram unir ilustração dados e cartografia como um bom exemplo de cativar o público a olhar dados claro que tem mais uma pegada de meme não chega a ser a comunicação jornalística de comunicar a matéria mas sem querer repetir o que a Juliana já falou que eu concordo completamente eu reforçaria essa esses qual o outro é o árvore o ser tecnológico que é todo baseado nos estudos que foram popularizados pelo Antônio Nobre de que as árvores puxam pelo menos um litro mil litros de água por dia da terra e bombeiam para o céu aí veio todo esse estudo da bomba biótica que afinal que aliás não é uma teoria comprovada recomendo muito que vocês leiam um artigo na Science sobre a controvérsia sobre a bomba biótica deixo por aqui mas o que eu queria enfatizar é que existe uma simplicidade em distribuir dados que não é obviamente simples de nenhum lado na infraestrutura para fazer isso mas o que a gente vê por exemplo o que a CTSB faz distribuindo dados de qualidade do ar os caras tem grandes estações de medições de qualidade do ar e distribuem verde, amarelo e vermelho é uma comunicação bem direta sobre o que os dados estão refletindo sobre a qualidade do ar eu acredito que há muito espaço para fazer coisas assim a gente já tentou fazer várias vezes nunca conseguimos fazer com enorme sucesso digamos transmitir indicadores que são organizados ou gerados por nós mesmos seja de qualidade de água qualidade do ar alertas de enchentes alertas de desmatamento isso são alertas são formas de comunicação muito fáceis de entender seja por código de cores seja pelo simples fato de que você está registrando um fato está acontecendo nesse momento tantas queimadas em tanto lugar e até queria usar esse argumento para responder a pergunta que a gente pulou do João de que se o Pantanal continuar queimando nos próximos três anos as pessoas vão prestar atenção ou não o ano passado provou que não porque o Pantanal roubou a atenção do que estava acontecendo na Amazônia a Amazônia queimou ano passado mais do que queimou em 2019 que foi o Armagedon com Greta Madonna e todo mundo falando sobre as queimadas então qual é a razão em nível global para explicar porque as pessoas não se comoveram ano passado porque o Pantanal tomou o lugar do desastre da vez eu acho que o dado ainda vai ser um caminho viável para manter essa atenção ainda que o aspecto humano sempre fica ali para ser explorado como uma forma de comunicação viável no jornalismo o caso o drama não me iludo que isso não é parte da coisa toda mas eu acho que manter nosso compromisso em acompanhar as coisas conectando um pouco com o argumento que eu tentei articular lá no começo de que o espaço e o tempo são obrigações nossas de lidar no jornalismo ambiental a complexidade de comunicar um grande espaço geográfico por um longo período de tempo que vai se transformar pelo menos nos próximos 20 anos se as previsões estão certas com enorme força e rapidez passaremos os próximos 20 anos acompanhando o destino da Amazônia o destino do Pantanal o destino do Rio Tau e assim por diante e até complementando isso a urgência de outras pautas ambientais no Brasil que não a Amazônia a Amazônia ocupa muito o noticiário e tem uma relevância global realmente incomparável mas existem outras pautas ambientais extremamente urgentes no Brasil que merecem a atenção de jornalistas de dados ambientais como o Pantanal como se você olha para o que tem acontecido com as águas do Brasil Central o Brasil Central é o berço de inúmeras bacias e de inúmeros rios e o que tem acontecido com os desastres no Rio Doce por exemplo é uma outra pauta que ainda não foi colocada nessa perspectiva que o Gustavo fala de espaço de território se a gente pensar no Brasil Central no Cerrado por exemplo a gente não enxerga reportagens com visualizações de dados tão frequentes ou consistentes para esses assuntos como a gente enxerga para a Amazônia outra pauta que está aí urgente precisando de cobertura de jornalistas de dados ambientais é o oceano são as questões relacionadas à pesca sobre pesca no Brasil é intensa e o governo a boiada tem passado ali também então existem muitos outros temas que são bastante urgentes e que e que o jornalismo de dados pode ajudar a manter a manter vivo como o Gustavo está destacando tem mais algumas perguntas aqui o André pergunta o seguinte a pergunta dele está relacionada à do Iuli Oi Iuli tudo bem o Iuli também trabalha comigo com a Juliana e é um amigo também o André pergunta aqui como lidar quando dados oficiais de órgãos ou agências estatais divergem de dados levantados pela sociedade civil ou pela academia sobre o mesmo tema então a divergência levantamentos sobre o mesmo assunto mas que são divergentes como é que a gente lida com isso em uma reportagem e aí o Iuli pergunta se existe dificuldade na obtenção de dados ambientais no Brasil no sentido de escassez de bases no governo ou mesmo resistência por parte de órgãos para fornecer essas bases de dados ou para dar acesso a essas bases de dados essa é uma pergunta atual bastante importante na aula 3 onde a gente mostra os exemplos quando a gente fala do política do desmatamento do Informazônia do qual eu participei a gente tinha ali uma barreira Gustavo de acesso àqueles dados que eram públicos mas indecifráveis digamos assim a barreira não era necessariamente o acesso mas o entendimento e hoje com o atual governo as barreiras estão colocadas declaradas ou não então essas duas perguntas e eu até vou emendar a da Miriam aqui que é uma terceira ela pede para a gente refletir sobre o jornalismo ambiental urbano então as duas perguntas relacionadas do André sobre bases divergentes do Iuli sobre acesso a bases e depois a Miriam sobre o jornalismo ambiental urbano aí acho que com essas três perguntas a gente poderia ir encerrando quer começar Juliana com uma delas posso falar tá bom eu acho na verdade que a gente tem uma oferta bastante grande de jornalismo de dados ambientais dados abertos então não dados que a gente tem que solicitar para os órgãos governamentais tem muitos dados Iuli dados geográficos e dados em geral que a gente consegue trabalhar do governo brasileiro o que tem acontecido que eu tenho sentido aí nesse último ano então isso já historicamente a gente tem esses dados nessa tabela aí que eu já comentei do Tiago eu sei porque a gente ajudou aí a colocar algumas coisas na tabela a tabela tá gigante tem muitos dados tanto não só obviamente brasileiro mas tem bastante dado brasileiro e dá pra ver ali que tem muita coisa que você consegue abordar numa série histórica enorme eu tenho percebido e aí é uma questão mais empírica na verdade eu não consigo precisar disso mas que no último ano algumas bases de dados que organismos órgãos agências sei lá que tem sido sucateadas no governo atual e provavelmente essa oferta de dados vai ter algum colapso nos próximos próximos anos eu dou como exemplo aqui eu estou trabalhando num projeto de dados ambientais relacionados a dados de saúde e todos os estudos que basearam a nossa ideia do projeto e tal trabalham com dados do CISAM do INPE que são dados de que relacionam queimadas e saúde então de qualidade do ar e até 2019 você tem todos os anos você vai ali você escolhe qual é a variável de poluição do ar baixa e está pronto de 2019 para cá com o sucateamento total do INPE e principalmente do programa queimadas nesse um ano que eu tenho falado com eles sobre o projeto cada semana sai uma pessoa do departamento que não é reposta então a gente não tem dado nenhum de 2020 no CISAM 2021 também não e provavelmente se o governo continuar a gente vai ficar com um apagão de dados e esses dados são abertos só para fazer esclarecimento foi o fechamento do fundo da Amazônia que começou uma ligação concreta com esse sucateamento outro exemplo o Yulik fez essa pergunta e esse projeto que a gente está trabalhando junto são dados do censo e a gente começou a trabalhar a gente começou a trabalhar nesse projeto com a grande questão se a gente usava os dados do censo de 2010 mesmo ou se a gente esperava a atualização do censo de 2020 e a gente está aqui hoje um ano depois de a gente ter começado o projeto sem a mínima ideia de quando vai ser o próximo censo pode ser que seja 2022 então agora também a sociedade começa a se mobilizar para dizer a gente não pode continuar enquanto sociedade se a gente não tiver os dados do censo mas é isso saudades do censo é isso então a gente está trabalhando com dados de população dados de saneamento de 2010 e aí eu não digo só nesse projeto eu digo a gente jornalistas então aí é complexo mas no no andamento normal dos dados dos dados do governo eu acho que a gente tem inclusive bastante transparência e muitos dados abertos tem muita coisa para utilizar mas nesse último ano ano e meio eu tenho percebido isso pelos projetos que eu estou trabalhando e dá um pouco de medo do do buraco que a gente pode ter de dados por alguns anos só um complemento só um complemento ao que você falou até como uma sugestão assim para as reportagens de dados como a base de dados do censo de 2010 a gente utilizou para os mapas é um projeto que está no ar agora indígenas nas cidades pela Monga Bay e está no UOL também um projeto que foi idealizado pela Carla Carla Mendes e a gente utilizou os gráficos procurou bases de dados mais recentes que não eram do censo do IBGE a gente procurou algumas bases de dados mais recentes para atualizar um pouco essa esse gap então a gente encontrou estudos acadêmicos ou de órgãos mesmo públicos que ajudaram a dar esse recorte um pouco mais atual é uma dica aí para vocês Gustavo quer abordar os outros as outras perguntas então uma seria sobre quando existem bases de dados divergentes se você quiser também falar sobre o acesso às bases fica tranquilo e a questão do jornalismo ambiental urbano que foi um pedido para a gente se a gente gostaria de compartilhar algo sobre esse assunto para as bases eu deixo essa fala da Ju que eu acho que está mais informativa mas só um complemento é que em geral olhando para fora do Brasil de fato o acesso a bases de dados ambientais é muito rico porque como eles são gerados por vários institutos estilo INPE assim como o caso da NASA e tudo o pessoal tem muita independência são às vezes institutos financiados pelo governo com uma certa independência então se você começa a mexer nesses institutos de geração de dados geoespaciais você encontra uma coisa muito muito dado sobretudo principalmente imagens de satélite de uma escala bem maior de uma escala global então é possível achar muita coisa sobre bases divergentes eu entendo que não necessariamente estamos falando de bases contém erros mas sim de divergência formas métodos diferentes de olhar para a mesma questão eu acho que a questão do desmatamento no Brasil é ótima para ver essa questão porque segundo a informação que até recebi recentemente já existem uns nove sistemas que fazem monitoramento de desmatamento no Brasil contando os de universidades nos Estados Unidos aqui os oficiais são mais ou menos uns nove acho que foi o que nos contaram recentemente e essa pletora de sistemas já foi um problema já causou disputas em distintos governos não estou falando nem agora falavam de governos passados que o pessoal falava mas não dá para usar o dado do Amazon isso não é dado oficial agora saíram os alertas do Global Forest Watch mas não pode porque isso aí não tem validação do governo então sempre tem esse ruído mas tendo a acreditar que uma sociedade madura vai discutir essas divergências para entender as diferenças metodológicas e onde as coisas se complementam a gente vê essa discussão madura acontecendo por exemplo agora nos índices de desemprego você vê que no Jornal Nacional tem uma matéria de dados por necessidade extrema da sociedade questionando metodologias de como se mede o desemprego na inflação também foi assim até um ponto que você tem distintos índices da FGV da FIB e todos convivem juntos sendo que a sociedade entende que isso são recortes para entender distintas e as falhas de cada sistema então agora o IGBM se tornou uma questão porque tem uma metodologia que acaba impactando o aluguel traz para a vida de cada um a coisa do dado e do índice o desmatamento na minha opinião deveria ser assim mas tem uns brilhos aí que sempre são afetados e o jornalismo urbano houve muita reportagem sobre mobilidade e ainda há num contexto europeu nos Estados Unidos essa coisa da mobilidade das emissões eu acho que tem muito sendo feito por aí e da qualidade do ar também que conecta no ano passado com as queimadas na Califórnia a gente viu muito essa correlação que a Ju está até explorando agora como ela falou de dados ambientais com dados de saúde mostrando como afetava a vida de crianças nas escolas então existe muitos exemplos recentes sobre qualidade do ar jornalismo de dados com qualidade do ar usando até sensores como a gente viu em alguns casos acho que na Índia que tem um problema muito sério jornalistas usando sensores de qualidade do ar para fazer reportagens tem muito tem muito disso e no espaço urbano também Miriam eu chamaria atenção para esse outro aspecto que a gente está falando desde o começo do geojornalismo geotaguear conteúdo num espaço rural é legal como a gente faz no Info Amazônia mas o potencial depois de reutilização disso não é tão grande quanto no espaço urbano quero dizer se você consegue ver uma concentração de histórias uma coleção de histórias geotagueadas no espaço urbano pode ser muito útil para fazer uma leitura do território urbano o que eu quero dizer se você vai fazer um mapa em tempo real como se você estivesse andando com o seu celular com as histórias no seu celular na Amazônia seria difícil porque uma história seria aqui a outra seria 3 mil quilômetros enquanto no ambiente urbano você conseguiria até ter uma interação dessas histórias geotagueadas com o ambiente urbano as histórias realmente prestando um serviço de dar contexto ao ambiente urbano perfeito muito bom gente muito bom acho que assim a gente chega ao final dessa primeira aula ao vivo agradecer muito a participação de todo mundo realmente um grupo fantástico com muita gente que poderia estar aqui no nosso lugar falando sobre jornalismo ambiental e eu adoraria ouvir então muito bacana e espero que a gente possa ter oportunidades de usar o curso como uma plataforma mesmo para interagir com mais frequência enfim buscar esses caminhos acho que a escola de dados pode ajudar nisso em Famazônia ambiental enfim buscar esses caminhos para que a gente possa ter algumas conversas importantes e buscar unir né os nossos trabalhos também é para quem tinha alguma pergunta que não foi respondida eu encorajo vocês a compartilharem ali no chat me marquem ali por favor eu vou entrar também para acompanhar o Adriano estar de olho e a gente pode enfim se tiverem perguntas direcionadas para o Gustavo e para a Juliana eu posso encaminhar para eles eles quase não trabalham né fazem pouco durante o dia mas eles encontram um tempinho para responder é isso Adriano você gostaria de trazer algum encerramento também dar oportunidade para a Juliana e para o Gustavo se despedirem acho que o Adriano não o Gustavo e a Juliana querem dar um tchau opa eu estava esperando acho que o Gustavo e a Juliana podem se despedirem eu falo no final só para dar tchau tá bom legal eu só agradecer também mas eu estou eu estou vindo e acompanhando aqui o chat está muito legal foi né eu acho que foi no fim mesmo a gente não vendo né as pessoas eu me senti realmente numa conversa e agradeço a participação de todo mundo assim acho que foi bem enriquecedor até anotei várias coisas aqui obrigada também queria agradecer pessoal valeu aí pela pela generosidade pelo convite e é isso desculpa aí a mesa subindo e descendo a gente ficou com inveja da sua mesa depois você passa a foto aí para a gente obrigado Juliana obrigado Gustavo contribuíram muito foi um prazer como sempre obrigada a você a gente mais uma vez muito obrigado Tiago Gustavo e Juliana foi um bate-papo mas ao mesmo tempo uma aula magna eu acho assim sobre o tema então super feliz de ter essa colaboração de vocês pessoal a todos os links tudo que foi compartilhado a gente vai compilar vai botar a gravação do vídeo na plataforma demora uns dois dias aí mas a gente avisa no chat muito obrigado novamente pela participação de vocês aqui no chat com as perguntas e continuamos a conversa lá no nosso outro bate-papo que vocês já conhecem na nossa rodada de apresentação e até a semana que vem bom restinho de semana e até a próxima tchau 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 tchau